E aí pessoal, mais um jogo StarCraft 2, jogando com o Charax Level 78 no mapa The Vermilion Problem. O início assim é igual como todos os prots que eu tenho jogado. Agora com o Charax, que nem eu comentei em outros vídeos, é um herói em que ele não é focado na parte ofensiva. Ele é mais focado na parte defensiva, tanto é que vocês podem ver que os Pylon, os Canhão, os Monolithos, eles são totalmente de defesa. E vocês podem ver que praticamente que é feito instantaneamente. Então o Pylon 6 viram que em um segundo ele já brotou. Então você consegue fazer essas unidades de defesa da sua base com maior rapidez. Em contrapartida, vão ver que na hora de você fazer tropa, nossa, demora pra caramba. Pra você fazer um Zéalot, demora muito. Dois, eles são fracos. Três, eles são caros pra diabo. É, vamos supor que um Zéalot geralmente ele custa 100. Com caras eu acho que custa 300 e alguma coisa. Então custa quase o triplo, né? Eu acho que é basicamente isso. É lógico que uma vez você masterizado o level, você consegue um desconto. Mas é aquele desconto assim bem mequetrefe, né? Que dá assim... Você pode colocar quase todos os level, né? Todos os pontos, todos os atributos. E ele vai dar assim um 10%, 11%. Eu, por exemplo, assim, tô no level 78. Eu coloquei assim uma boa parte da pontuação pra ganhar em desconto de tropas e de gás. E ele deu assim 11.25. Então é uma merreca, né? Ajuda, mas isso aqui... Pô, é... Vocês podem ver que o Karos, ele não é ofensivo. Então como é que você consegue... Atacar? É lógico, tem algumas tropas, mas você demora pra evoluir porque demanda assim uma alta quantidade de minerais. E você também consegue se virar teoricamente com os especiais, né? Ou ofensivos. Então vocês podem ver na parte superior. Mas a desvantagem também é que... A energia, né? Ele também drena com maior facilidade. Você consegue soltar assim inúmeros tiros, que nem aquele CTRL-Z. Vários tiros de canhão assim. Mas isso aqui, ele some assim, ele drena assim com muita rapidez a energia solar, né? É lógico, ele tem uns especiais legais. Que eu vou estar mostrando durante... Durante o vídeo. Mas isso aqui, não tenta se encontrar muito que se você ficar utilizando, assim ele acaba com... Com muita facilidade, né? Então deixa eu fazer aqui as estruturas. E quais as unidades que... Que geralmente eu faço. É, é bom você também fazer esse upgrade, né? Desse Solar Forge. Pra... Melhorar assim na... Na coleta, né? Dessa energia solar. De você poder curar as suas... Ah, esqueci de comentar que existe um especial passivo. Em que ele cura automaticamente as suas tropas. Vem assim uma... Um negócio de espaço. E ele começa a curar as suas tropas, né? Então isso assim, até que é válido no Chara. Mas tem algumas coisas que... As tropas em si, eles são... Eles demoram muito. Tem um tal de Chrono Boost. Que é aquele CTRL-C que tá disponível agora. Ele meio que turbina a produção de tropas, de upgrades. Mas isso é em um pequeno intervalo de 15 segundos. Então você tem que assim meio que tá preparado na hora de você usar esse Chrono Boost, né? Mas eu achei assim uma chateação ficar... Ficar nisso, né? Mas... Comentem assim o que vocês acham referente a este personagem. E como de praxe eu faço assim uns 3 Gateway, né? Pra ter uma boa produção de soldados. Ah... O que mais? Ele tem assim... O Zé Lottes. Você consegue fazer... Um... Um negócio assim que a... Atira assim... Parte aérea. Mas assim eu achei muito fraco, né? Ele tem aquele Colossus que eu acho essa unidade bem forte. Mas a desvantagem é que esses Colossus, ele somente ataca a unidade terrestre. Então não é assim uma unidade 100% plena. Sim, ele tem Carrier, né? Que são as unidades mais fortes do... Teoricamente um dos mais fortes do Protoss. Mas custa assim... Horrores, né? Então pra você ter alguns Carrier assim... É... É bem... É bem caro você comprar, adquirir. Eu acho que... Lá pro finalzinho assim... Quando eu já tinha uma boa produção, né? De... De minerais. Eu não conseguia fazer assim um... Um... Um batalhão. Eu conseguia uns 2, no máximo 3 Carrier, né? Então pra vocês ficarem sabendo assim... Referente ao Carrier, tá? Aí deixa eu fazer algumas defesas... Fazer algumas coletas, porque ninguém tá indo lá coletar. Então vamos... Vamos tentar fazer isso, pra ganhar um pouco mais de tempo. Ih, caramba, tem inimigo. Ah, mano! Já era. Então vou ter que mandar uma escolta, né? Pra avaliar. E assim, né? O planeta assim tá quase pra explodir, né? Tem... Já tá amarelo, então... É bom a gente fazer a coleta, né? Dos cristais pra... Não morrer. Então essa unidade assim, diferente do que vocês estão vendo, próximo a Zealot. Ele ataca tanto a parte terrestre quanto o aéreo, né? Mas eu achei assim, ele muito fraco. Eu não conseguia. Eu tô usando aqui os tiros, né? Pra ajudar, né? Na... Esse guerreiro se despertou. Esse guerreiro se despertou. E aí, vamos ajudar aqui pra fazer a expansão da nossa base. Então, no comecinho, assim, com o Carax, assim, é um pouco difícil. Eu lembro que pra masterizar ele, eu tive que fazer inúmeras vezes aquele Missed Opportunities. Pra poder ganhar experiência, né? Então, não foi fácil eu upar o personagem. Então, esse com o Carax foi difícil. E também com a Vorazom também, eu achei um pouco difícil pra upar. Ô cara, mano, eu ajudei a destruir o cara, já... Já meteu o... O Nexus, né? O centro de comando. Filho da Mãe. Aí, vocês veem que vem essa energia, assim, rodeando. Eles são aqueles negócios, as propriedades meio que curativas que vêm do espaço, né? Então, é um item, assim, passivo, né? Do... Do Carax. Bom, até que pelo menos ele tenha, assim, uma boa quantidade de mineral. Aí, deixa eu colocar aqui algumas defesas. Eu vou colocar uns canhão, uns monolito, que monolito, assim, é forte pra caramba, né? Ah, que bosta, ele ficou preso. Ah, que bosta, ele ficou preso. Ah, mano, que, que, que bicho burro, mano. Ah, mano, que, que, que bicho burro, mano. Ah, levanta as pouxas é geralmente mais aberta. Ah, mas é bem minor. Você nunca vai plantar mais. Você pode wanted northern todas as comandas, né? Olha só o site... Olha só que vamos lá. Agora quando eu siis é � Okay. Aqui você sabe que você não ia dar em uma coisa, né? Até quando o mina da Mãe emционão vai declarando o sistema morreu. Nós almost partnering com o processo horário da Mãe. E agora pelo menos eu já quero chegar.. E eu já tô também com a energia aqui cheia, então vamo ajudar aqui. A upgrade completa. Os seus alunos estão em batalha. Os seus guerreiros têm engajado os inimigos. Bom, acho que tá vindo o ataque, então deixa eu soltar aqui alguns tiros. É, quando tá escondido não dá pra atacar, então eu vou lá. E o Karoff também é um dos heróis que demanda bastante gasto. Eu só tenho um update. A lava está aqui! Esse mapa, assim, eu acho legal de fazer, mas só tem essa chateação de você ficar se preocupando com essa subida das lavas, né? E aí eu usei o Chrono Boost pra aumentar a produção de... De soldados, de... De peão. Mas é poucos segundos, acho que, se eu não me engano, acho que é uns 15 segundos. Aí ele volta assim, normal, né? Então, acho assim, mais ou menos. Mas deixa eu colocar um canhão aqui e colocar um pouco mais de defesa. Vou soltar alguns tiros aqui, né? Pra ajudar o meu colega. E é bom gastar, porque senão é aquela energia, assim, parada, assim. Não gasto, né? Então, vamos usar, já que tá carregando de graça. Aí eu vou colocar aqui um monolito. Um outro aqui. Pra, pelo menos, segurar um pouco durante o ataque inimigo. Que, geralmente, eles atacam mais a base secundária. Vamos ajudar aqui o meu colega. Aí eu tive aqui o meu primeiro Carrier. E vamos... Vamos destruir a base inimiga que tá por aqui, nessa região. Então, as tropas que, geralmente, eu faço é aquele... Que tem nos Gators, que é o Zelote e aquele... Aquela outra que fica soltando um... Um... Um raio, assim. Que eu acho fraco pra caramba. Ah, o que mais? Eu faço os Immortal. Os Colossus. E se der, eu faço alguns Carriers, né? Conforme vocês estão vendo aí. Aí eu usei o especial Control-V, né? Que vem, assim, um laser super concentrado. E ele vai movendo. Isso que eu achei bem interessante. Depois que ele destrói, ele começa a se mover ele sozinho. Ó. Então, ó. Ele move, assim, automaticamente, né? Então, é muito forte esse especial. No mínimo, tinha que ter alguma vantagem, né? Então, eu acho esse especial bem bacana. Assim como aquele especial do Artanis. E deixa eu fazer aqui os Phylon pra... Ter, assim, os 200 de... De Supply. Assim não fica aquela encheção de saco. Aí já tem aqui também um Colossus, né? Que eu acho forte pra caramba. Ele solta, assim, um rastro de laser que frita tudo, né? Então, eu acho, assim, muito forte. Eu vou usar aqui alguns tiros pra ajudar, né? Na destruição do inimigo. É de graça, então eu vou gastar, né? Vocês podem ver, assim, que os Colossus, assim, é bem... Bem potente. Aí deixa eu fazer aqui um monolito. Um canhão pra, pelo menos, ter alguma defesa mínima, né? Próximo à minha base. Pois eu sei que, com certeza, os caras vão tentar atacar a minha base secundária, né? Vai fazer aqui a coleta de cristais. É, falei no diabo, os caras já apareceram, né? Mais um cristal aqui, né? Aí só tô voltando assim, mas pra ver se... Vai que surge, assim, algum inimigo do nada. Então já... Já destruiu antes que ele... Antes que os meus peão, ele chegar... No... No cristal. E tem outra base inimiga na parte direita superior, né? Então deixa eu fazer um pouco mais de tropa. E eu avanço mais pra aquela região também. Seus alis estão em batalha. O estabilizador já chegou ao ponto de metade. Mas ainda é muito cedo para a celebração. Seus alis estão em batalha. E aí já faço assim todos os pylons de uma vez. Já que eu tenho, assim, dinheiro sobrando, né? Então vamos fazer todos os pylons necessários. Depois ficar... Aí não tem mais essa necessidade, né? De ficar... Faltando suplar essas coisas. Bom, já atingimos 200. Deixa eu fazer mais alguns Carrier. Uns upgrades de arma. É bom fazer esses upgrades que ficam na parte de baixo. E que ele aumenta também a distância do tiro, né? Das... Das defesas, né? Então vale a pena você fazer isso. Enquanto tá com lava, eu vou fazendo soldados. E depois eu mando tudo pra cá, né? Aí desses aqui, eu... Geralmente eu faço o upgrade pra... Dos Observer e do Colossus. E tem aqui a base inimiga. Aí vocês veem que caem algumas coisas do espaço e vem esse... Esse negócio assim, né? Então é bom porque é uma cura meio que automática e ajuda bastante. Eu tô usando aqui um outro especial que também é forte pra caramba. Que é o Control-X. Nossa, é... É bem legal isso aí. Ele mantém esse... Esse arrastro com fogo. Então, nossa, deixa bem... É ótimo. É bacana isso aí. Aí deixa eu ajudar aqui o meu colega, né? Com alguns tiros que eu tenho aqui. Ô, bicho resistente, mano. Ele atingiu o Silvio, que você está com o Equipe dele. Ele vai ser preso todo. Isso... Você pode�os... É ótimo. Eu vou fazer o Equipe de Desjuntos. Ele vai ser preso todo. Ele vai ser danse. Isso... Ele vai ser preso. Olha só... Detetando forças inimigos. Templar, estando em seu sentimento. Eu volto para servir. Nós encontramos os inimigos que estão em batalha. Este guerreiro se abriu. Eu acho que agora sim eu consegui estabelecer uma tropa resistente com o cara. Mas até chegar nesse nível, demorou quase... Gente, a gente já está quase no 3 quartos do vídeo. Então, ele realmente demora para desenvolver. E para varir, eles destruíram toda a minha defesa. Então, deixa eu me defender aqui e soltar todos os tiros que eu tenho. Toma, toma, toma. Morram! Estou recebendo um reporte que a lava está surgindo agora. Estou esperando o Lava Cam 6. Os seus alunos estão atingindo. Estão atacando minha base de novo. Eu vou manter um parado aqui. Eu acho que tem um... Um inimigo enterrado. Eu vou ter que mandar para um observador. É, tem um... Tem um maldito lá escondido. Eu acho que o monolito, ele não tem o detector, né? Então, deixa eu colocar aqui. Pronto. Aí sim. Aí sim. Aí sim, cara. Estão atingindo cristais e destruição em seu tempo. Aí, beleza. Realmente esse negócio de lava enche o saco porque teve várias vezes que eu estava descuidado. Aí eu mandava a tropa para vir em determinado ponto. Eu esquecia que tinha a lava. Aí os bichos assim, morrendo assim. Tudo queimado, né? Que comandante que eu sou, né? Aí eu vou focar aqui o upgrade no Carrier. Eu acabo não fazendo aquela nave assim. Um caça, né? Que... O cara que eu não acho assim interessante, pois... Ele ataca somente unidades aéreas. Tem uma função que ele levanta, né? A tropa terrestre para atuar, né? E ficar atacando assim. Mas eu não acho assim tão interessante essa nave. Eu já prefiro focar no Carrier direto. Que ataca tanto terra quanto o aéreo. E só tem aqui a última parte, né? Da base inimiga. E eu usei aqui o especial do cara, né? Que vem esse laser super concentrado do espaço. Mas olha assim o rastro de fogo, né? Que ele deixa, né? É bem legal. Então falta só mais três cristais, né? Que a gente já consegue finalizar o jogo. Ah, ele morreu. Ah, foi mal. O Carrier não afeta porque é unidade aérea, né? Mas... Coitado, né? Do Zealot. Morreu... Morreu frito. Aí é bom fazer esses upgrades, né? Bem no começo. Mas eu tava tão ocupado em... Desenvolver assim. A base que acabei esquecendo. E geralmente vem aqui os inimigos, né? Nessa região, né? Então vamos... Vamos matar eles. Nossa, é forte pra caramba, né? Esse laser. É só coletar mais dois e a gente já finaliza o jogo. Então deixa eu mandar aqui as minhas tropas. Pra ver se tem algum inimigo por perto. Então já... Já garante uma... Uma segurança, né? É, pra varia tinha... Tinha inimigo, né? Então... Foi bom ter mandado os reforços. Deixe eu soltar aqui o... O segundo especial. Esse rastro de fogo. Nossa, parece que é assim bem... Bem bacana. Isso é obtido através do... Upgrade que você faz, né? Naquele solar, alguma coisa. Que vem com o Carax. Esse avião só significa uma coisa. Outro fogo. Outro fogo. Outro fogo. Vai em breve. Só ele chegar aqui no cristal. Com uma escolta, né? É basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like. Comente, compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! Tchau, tchau.